Gente, esse daqui é o esmalte da semana que foi escolhido, é o roxo elétrico, olha que lindo, eu vou mostrar pra vocês lá na luz natural, pra vocês verem como ele é maravilhoso, eu amo esmalte com esses brilhos assim, né? O Crushed e o cintilante pra mim são os mais, são tudo, eu acho maravilhoso esses esmaltes da Avon, olha o brilho, eu vou mostrar pra vocês lá fora. Gente, olha o brilho, gente, olha que maravilhoso, eu simplesmente amei essa cor e eu tive que, olha, pra mim conseguir essa cor aqui, eu fiz mó, corre tá, gente? Gente, eu não tinha no site da Avon, não tinha no Chupe, eu comprei e não enjoei, só tinha lá numa loja, que era o último só, e essa cor realmente é muito linda, tá? E é isso, gente, esmalte da semana, roxo elétrico.